Aí, corri, paguei mais caro na compra do mercado, porque deu diferença de preço na hora de sair. Aí brinca daqui, brinca dali, não sei o que, você pode devolver, pegar outro, porque saiu mais caro aquele, não sei o que. Não, 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 deixa, deixa, faltava 10 minutos pra chegar aqui. Eu vim chegando atrasado aqui, e até agora nada, meia hora já. Aí a gente vai aprendendo que nem sempre, peraí que passou aí gente, a gente vai aprendendo aos pouquinhos a dinâmica do povo daqui. Não sei se é padrão, se não é padrão, mas o horário combinado não tá rolando até agora não, é a segunda vez. E aí, vocês que já estão há mais tempo, como é que é o esquema aqui, é isso mesmo? Bom, acabei de sair da reunião com assistente social. E aí ela veio me questionar, perguntar se eu tinha o diploma pra apresentar, então eu perguntei, mas pra que serve o diploma? Ah, pra você poder ter salários melhores, e pra quando você terminar os seis meses aqui, você poder ter uma instrução, um caminho diferenciado. Então eles vão separar as pessoas, quem tem graduação, quem não tem graduação. Quem tiver o ensino superior, vai ser encaminhado de outra forma, e quem não tiver o ensino superior, vai ser encaminhado de uma forma. Bom, isso foi o que ela me falou. Eu falei, beleza, tá aqui o diploma, fui lá, peguei, né, voltei em casa, peguei o diploma, apresentei. Tá, mas cadê as notas? Porque aqui não tem de que ano até que ano você cursou, só tem o ano que você, a data que você se formou. Aí eu falei, as notas eu não tenho, eu fiz foto do documento, ninguém me falou que eu tinha que trazer isso. Ah, mas a gente precisa. Você precisa disso, e sem isso você não, a gente não consegue te separar, né, quando for o momento certo. E o seu salário, se você for trabalhar pra alguém aqui, você vai ter um salário menor, por não ter esse, essas notas, né, e essas datas do referente da sua graduação. Eu falei, beleza, obrigado Brasil, né, pessoal aí que instrui a gente, não dependa deles. E aqui vai então a minha dica, pra você que tá fazendo o processo, traga não só o seu diploma, como traga também as notas da sua graduação. Ali tá, por quanto tempo você estudou, quais foram as suas notas, etc. Isso pra eles é importante aqui. Pra mim, lá no Brasil, eu nunca tinha sequer visto o meu diploma até praticamente poucos dias antes da viagem. Porque simplesmente nunca foi preciso pra mim, nunca fez diferença nenhuma na minha vida. E pode até ser que não seja, não faça muita diferença aqui, se eu não for trabalhar pra alguém. Mas, muito provavelmente, eu sim, eu vou ter que trabalhar pra alguém, pra fazer contatos, conhecer pessoas, etc, etc. Então, isso vai ser muito importante pra mim. Isso, pelo visto, vai ser importante pra você também. Então, não dá mole, traga contigo, peça pra sua universidade, pra sua faculdade, pega aí e traz junto contigo. E aqui você vai ter que fazer a tradução lá, juramentada, sei lá, como é que é o esquema, que eu ainda vou saber depois. Mas, tá aqui o recado. Resultado do oitavo dia aqui em Israel. Hoje eu peguei meu cartãozinho no banco. Hoje eu já dei de cara lá na Maccabi, né, que é o seguro da saúde, plano de saúde. Cheguei lá, tava de portas fechadas, vocês já viram. Então, e é isso. Se tiver mais alguma novidade, eu volto aqui. E se não tiver, eu vou finalizar com o que eu já gravei antes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho